Os irmãos querem saber porque há muita confusão religiosa e há centenas e centenas, se não milhares, mesmo de grupos cristãos, evangélicos, que estão perdidos com tanto de práticas, quando não antibíblicas, são extra-bíblicas. Que não produzem edificação, que não produzem crescimento espiritual, é exatamente porque embora são instituições compostas por pessoas sinceras e que amam a Deus, mas eles estão privados de entender isso aqui. Ou porque a palavra não chegou a eles, ou por alguma outra razão, mas eles faltam a compreensão do grande fato de que Deus tem um propósito eterno. E se você não entende que Deus tem um propósito eterno, então qualquer propósito será um propósito na sua vida. Você vai viver a vida cristã projetando a vida cristã, desenvolvendo a vida cristã no sentido de conquistas dos seus próprios propósitos, dos seus próprios objetivos. Tanto é que hoje em dia, vida cristã é sinônimo de conquista humana, de conquista daquilo que você deseja. O que você deseja? Alguém deseja conquistar uma casa, outros um casamento, outros uma riqueza, outros uma fazenda, outros o emprego dos sonhos, outro a aposentadoria, outro se livrar de um caroço nas costas, outro de uma depressão, outro disso e outro daquilo. Ou seja, são coisas que, por mais importantes que elas sejam para nós, porque nós estamos vivendo aqui nessa vida e aqui, nós temos que ter muitas coisas necessárias para a nossa existência, mas elas não contribuem efetivamente para aquilo que é eterno. E a igreja, portanto, perdeu esse foco, a igreja de Jesus Cristo, ela perdeu o foco do supremo propósito de Deus, para então estabelecer os próprios propósitos de cada ministério em particular, e ainda os propósitos particulares daqueles que compõem tais ministérios. Então, o objetivo dessa conferência é resgatar a centralidade do Cordeiro de Deus, os monstros têm percebido que o centro do Apocalipse é Cristo, que Ele está no centro de cada profecia, e então nos despertar para a grande verdade de que Cristo não sofreu na cruz em vão, e então nos despertar para a grande verdade de que Cristo não sofreu na cruz em vão,